Aê Paulinho, bagulho é sério mesmo, o Paulinho é um muleque que é brabo, tá ligado? Aê, só toca ai melhor, só toca ai melhor Quero ver as doutora 17, tá ligado, a mulher é 17 Aspirando o Elipa, tá ligado? Tá marcando ele, tá ligado? Aê, então mostra, então mostra como faz Você tá pra frente, bom dia, bota Vai, o cabelo pra trás Ela joga o cabelo pra trás Ela joga o cabelo pra trás Ela joga o cabelo pra trás Vai, buceta pra fete, bonde Buceta pra fete, bonde Buceta, vai buceta Vai buceta, caralho As piranhadas, a dama da noite Vem se parar de motreta O meu peru tem super bonde E vai colar na tua buceta Vai, deixa, vai, caralho Deixa, deixa, porra Eu colar o meu peru Ele tordei na tua buceta Deixa, deixa, vai, caralho Faz daquela cenabolada na frente, porra Aê, mulher da dama da noite Sítio do Benício, chega pra frente Chega, chega Aê, é o DJ Paulinho, tá ligado? Aê, guarda esse nome dentro da tua xereca Tá ligado, mulher? Nada de sarra nas fias Hoje eu vou sarra nas gostosas É o sarro, roça, roça, roça 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 Anualidade 17 Onde só tem mulher gostosa E cola aqui na 17 Onde só tem mulher gostosa E cola no 12 do 5 Onde só tem mulher gostosa É o sarro, roça, roça 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 DJ Paulinho de novo Aê, cê gosta, né?